Coração humilde e súplica, eu suplico o Senhor, um crepúsculo tranquilo, que delícia não ter mais nada que arrancar a alma, perder o tato para a carícia e na boca neutra sentir e na petência por todos os vinhos. Eu já disse adeus a muitas coisas, mas de outras ainda custa despedir-me. Senhor, dai-me a ventura de vendecer a noite, sem me importar com as estrelas. O tempo me dissolveu nas horas e a treva e o silêncio já estão cheios de mim. Nada me falta, tenho tudo que já tive. Deixe-me agora quieto, ouvindo com volúpia um murcho cair de pétala de uma roseira que não dará mais rosas. Goza a euforia do voo, do anjo perdido em ti. Não indague-se nossas estradas, tempo e vento desabam do abismo. Que sabes tudo o fim? Se temeres que tem mistério, seja uma noite, enche-o de estrelas, conserva a ilusão do que teu voo te leva sempre para o mais alto. No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, esgota como um pássaro as canções que tem na garganta. Canta, canta para conservar as feras que espero devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais que um voo no tempo rumo ao céu. Rumo ao céu? Quem porta a rota? Voa e canta enquanto resistirem as asas. Menote del pique, raica mesmo, formato. Menote del pique, raica mesmo, formato.